Está estourado, que ele tem o melhor preço. É isso aqui, ó. Copo com caixinha de som. Copo com caixinha de som e abridor também, né? Está na faixa de conta, esse? Ele dá R$27,00. R$27,00, galera. Foi o melhor preço que eu já divulguei. E tem estoque, hein? Tem estoque para você comprar, hein? Olha o tamanho do estoque aí, ó. E esse aqui também, você botou o melhor preço. Fala para a gente isso aqui. Esse R$66,00. R$66,00. Isso aqui, galera, é um balde que você pode colocar bebidas aí, tanto alcoólica quanto não alcoólica. Vem aqui embaixo com a base e acende o LED. Toca a música também, né? Isso. Olha como que ele fica, ó. Olha aí, galera, ó. O Sonic já rodando solto aqui. Esse vem com quantos jogos, sabe, não? A faixa de jogos, mais ou menos? R$5,000? Esse aqui, bastante. Não lembra? Esse aqui... Eu sei que ele vem com fone de ouvido aqui na caixinha. Tem HDMI também. E tem vários, vários jogos, tá? Esse aqui, Kevin, faz um preço para a gente de bacana aí. Para quanto? Que louro. Um, dois, três e... Tudo parado para você enganar dinheiro. Ah, quero ver. Diego. Ah, meu camarada. Tudo bom, Kevin? Como é que tá? Tudo bem. Bom, pessoal, eu tô aqui na LB Eletrônico, mais de 5 mil produtos. Tem produtos a partir de R$1,00 para você que quer faturar. E tem uma variedade imensa. É ou não é, Kevin? Isso. Você parou o que é para a gente aí hoje? Aqui, ó. Tem bastante, ó. Rapaz, pessoal, eu vou ficar no comando aqui. Por quê? Porque o Kevin, ele sabe, ele entende o português, só que pronunciar ele não pronuncia muito bem. Mas vai dar para vocês acompanhar aí. Ele vai falando o preço, eu vou perguntando tudo aqui enchendo o saco. Então, ó. Já deixa o dedo no like. Curta, comenta e compartilha, ó. Vem comigo, hein? Kevin, de cara, você já separou aquele microfone que é estourado, que no outro vídeo que a gente fez, estourou de vender. Esse microfone aqui, continua ainda R$2,00 ou baixou? Ele dá R$1,00. R$1,00 esse microfone. O mínimo aqui é R$500,00, Kevin? É, o mínimo é R$500,00. Fazer pedido no site. Pode misturar os produtos? Pode misturar. Caixa fechada, você consegue melhorar o preço? Sim. Se você quiser caixa fechada, manda mensagem, tá? Conversar comigo, tá bom? Faz preço bom para você. Esse papito, se tiver R$15,00, nem fala, hein? Agora R$11,00. R$11,00? R$11,00. E se eu quiser a caixa fechada dele, você melhora? Sim, preço bom para você. Beleza. Isso aqui é daquele, não é daquele paralelo não, né? Não, é de qualidade boa, né? Qualidade boa. Funciona bem. Olha, galera, certificado também, tá vendo? Tudo certinho. Isso aqui é um relógio de parede, relógio digital. Ele tem sensor de temperatura, sistema 12 e 24, calendário e também alta precisão. Esse é de 47 por 23. Olha como que ele fica, olha. Que bacana. Esse tá saindo por quanto, Kevin? Ele dá R$88,00. R$88,00. Esse aqui eu vi o pessoal vendendo por R$100,00, era isso? Outro do planejador dá R$100,00. R$100,00. Eu vendi R$88,00. E é B-Max, né? Qualidade boa, né? B-Max, bom, hein? Boa. E esse menorzinho aqui, Kevin? Esse é a mesma função que esse aqui, porém menor. Esse quanto pra gente? Ele só muda tamanho de R$6,00 por R$25,00, tá? R$25,00. Ele dá R$50,00. R$50,00. Isso. Outro produto que o Kevin botou aqui na promoção é esse aqui, ó. Umidificador e aromatizador de ar. Ele tem LED RGB. Ele fica desse jeitinho assim, ó. Olha que bacana. Aí também vem com controle remoto. Faz quanto isso pra gente? Ele dá R$46,00. Grande, ó. R$46,00 esse grandão, Kevin? Grande. Dá Lelong? R$46,00. Esse aqui é o menorzinho também. Tem aqui, ó. Um outro menorzinho aqui. Difusor aromático ultrassônico, tá vendo? Purificador de ar com lâmpada de LED. Esse quanto pra gente? Ele dá R$33,00. R$33,00. Lembrando que além desses modelos que a gente tá mostrando pra vocês, eu vou andar aqui no estoque do Kevin, tá? Tem essa parte aqui com muito produto e tem outra parte lá em cima também. Então fica até o final do vídeo, hein? Ó, camerazinha da CapBom. Essa aqui é top, hein? Essa aqui é externa, né? Isso. A gente prova água, hein? Prova de água, IP66. Você consegue controlar pelo smartphone. E olha aqui, ó. Detecção de movimento, controle por voz, alarme. Enfim, essa aqui é daquela qualidade boa e homologada também. Quanto é essa, Kevin? Ele dá R$90,00. R$90,00, cara. Muito produto que o Kevin botou aqui hoje pra queimar preço, hein? Fone. Esse fonezinho aqui quanto? Ele dá R$4,00. R$4,00 esse fone? R$5,00. Esse fone aqui com essa caixinha? Sim. R$4,00, galera. Ó, Lemox. Olha como que ele vem, ó. Tá vendo? Bacana, hein? R$4,00. Esse aqui já é aquele USB tipo C pra o novo iPhone ou pra Samsung também. Quanto esse? Ele dá R$11,00. Ele dá R$11,00. Marca H-Maston, tá? Ele dá para fone Samsung também, para iPhone 15 com microfone. Bacana, hein? E esse aqui, Kelvin? Isso aqui é aquele fone por condução óssea, né? Sim. Esse fone tipo... Bota na academia, sabe? Aqui na... No país. Ah, boa. Quanto esse? Ele dá R$27,00. R$27,00. Bonito ele, a caixa. Ele vai lacrado assim? Isso. R$27,00. E esse aqui, Kevin? Esse aqui é Bluetooth também? Esse fone card Bluetooth com ímã. Com ímã? Ah, bacana. Ele dá R$19,00. R$19,00. Ele tem microfone também. Legal, hein? Homologado. Ele vai lacradinho assim também? Sim. Olha que bacana. É R$19,00 mesmo, preço? R$19,00. R$19,00. E esse aqui, Kevin? Esse compassinha, fone a camasco. Ele dá R$27,00. Homologado também, galera. A bateria dura 6 horas. Boa. A bateria dura até acabar, né? 6 horas. Ô, Kevin. E esse aqui, que é o sucesso, né? Estava R$3,00. Baixou para R$2,50. E agora? Esse fone baratinho, ele dá R$1,90. R$1,90. Isso. R$1,90. E esse cabinho aqui, Kevin? Você falou que esse cabinho tem um diferencial. Esse cabinho é novidade, viu? Ó, tem um que já está aberto aí. Abre o zinho aqui para a gente. Olha isso aqui, só para eu demonstrar para o pessoal ver. Muito bom. Esse ele é carregamento turbo e ele gira aqui também, ó. É meio que um 180 graus, 280 graus. Para não quebrar, né? O pessoal que tem o hábito de jogar no telefone, não quebra o cabo. Não quebra. Muito forte esse. E ele é reforçado. Cabo assim, ó. Forte ele. Tá vendo? E esse é de 30 watts, né, Kelvin? Esse aqui dá 30 watts. E esse está saindo na faixa de conta, esse? Tem esse aqui, ó. Tipo C, ele dá 60 watts. Se você é mais barato, ele dá 12 reais. 12 reais. Lembrando que é da A Gold, né? A Gold. Muito bom esse. Homologado, tudo certinho. Esse é de 60 watts. Turbo. Certo, Kevin? Depois que desliga a câmera, não aumenta o preço não, né? Só baixa. Não, assim falou, só baixa. Se você pediu grande, pedido maior, tem porcento. Mais barato, hein? Mais barato. Aí sim, hein, Kelvin? Kelvin, vem essa caixinha aqui. Faz o preço pra gente. Ele dá 22 reais. 22 reais de caixinha com microfone. Lembrando que aqui na LB tem mais de 100 modelos de caixinha de som, tá? 22 reais com LED RGB, ó. Tá vendo? Melhor preço, hein? O preço que eu tinha divulgado dela foi na faixa de 25 a 28 reais. E esse, Kelvin? Ele é lâmpada Bluetooth. Só que ela é Mox, né? Na Mox, ele dá 17 reais. E ela vem com controle também, né? Tem controle mesmo. 17 reais homologado. Ela vem com caixinha de som e a lâmpada também. Separei o smartphone com ela, né? Uhum. E esse Power Bank aqui da Gold? Esse Power Bank de 10 mil. 10 mil apenas. Mas com a Gold, ele dá 40 reais. 40 reais. Ele já vem com... Sim, vem com adaptador, né? Com adaptador, né? Qual que é a celula? Isso aqui é o que? Webcam? Esse Webcam, ele limpa. 1080, tá? A qualidade dela é de 1080? Isso. Ele dá... Uns 25 reais? Não, ele dá 23. 23 reais? Bacana, hein? E essa outra câmera aqui? Essa aqui é aquela padrão lâmpada, né? Essa câmera lâmpada. Ele... Aplicativo UC. Aplicativo UC. Bom, hein? Parei com smartphone. Ela tem LED também, tem infravermelho, tem microfone. Tem microfone. E vem também com bocal, né, Kelvin? Isso. E ela tá na parte de quanto? Ele dá 47. 47. Outra caixinha que o Kev falou aqui, essa aqui é a prova d'água? Essa aqui... Resistente? É, estende a água. Resistente a água. Mas eles são muito bons, 20 watts. 20 watts? Essa tá na faixa de quanto? Ele original, a Gamaster, ele dá 83 reais. 83 reais, galera, com LED RGB. Olha a caixa como é que vem. Muito bonito. A bateria de 2.400 mAh. Outro produto que o Kev falou que tá estourado, que ele tem o melhor preço, é isso aqui, ó. É de copo com caixinha de som. Copo com caixinha de som e abridor também, né? Tá na faixa de conta, esse? Ele dá 27 reais. 27 reais, galera. Foi o melhor preço que eu já divulguei. E tem estoque, hein? Tem estoque pra você comprar, hein? Ó, olha o tamanho do estoque aí, ó. E esse aqui também, você botou o melhor preço. Fala pra gente isso aqui. É de 66 reais. 66. Isso aqui, galera, é um balde que você pode colocar bebidas aí, tanto alcoólica quanto não alcoólica. Vem aqui embaixo com a base e acende o LED. Toca a música também, né? Isso. Olha como que ele fica, ó. Tá vendo? E tem a capacidade de 5 litros, ó. Muito top. É esse preço mesmo, Kev? Esse preço é de 66 mesmo. Barato, hein? Vende bastante, isso. Outro negocinho bacana também foi isso aqui, ó. Deixa eu botar pra vocês verem aqui, ó. Que aí falou que isso aqui tá estourado, quer ver? Ó, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui, peraí. Ó. Olha aí, galera. O Sonic já rodando solto aqui. Esse vem com quantos jogos, sabe, não? A faixa de jogos, mais ou menos? 5 mil? Esse aqui, bastante. Não lembra? Esse aqui. Eu sei que ele vem com fone de ouvido aqui na caixinha. Tem HDMI também. E tem vários, vários jogos, tá? Ah, esse aqui, Kev, faz um preço pra gente bacana aí. Ele dá 150 reais. 150, ó. Tem um volume aqui, galera, ó. Agora tá abaixo, ó. Ó. 150 reais. Isso. Tem esse modelo aqui. Esse modelinho, olha só a qualidade da tela, ó. Tem esse modelo, né, que é todo preto. E tem esse estilo aqui também, ó. Que ele vem com os controles aízinhos aqui também coloridos, tá? Olha aí, ó. Rolando o Soniczinho aqui, ó. Tá vendo? E tem vários outros jogos. Tem jogo PS1 também aqui, tá? Esse aqui, Kev, faz o preço pra gente. Esse aqui, cara, que dá a corte também. 3.1. 3.1. Ele dá 5 reais. 5 reais? Uhum. 5 reais, 3.1. Original e é homologado, né, Kev? É, original mesmo. Homologado, né? E esse cabinho aqui, faz a promoção? Esse cabinho aqui, ele dá 4,40. Nas três entradas? Três entradas, micro, tipo C, iPhone. Esse mouse sem fio aqui? Mouse sem fio e novo, ele dá 14 reais. 14 reais, ó, homologado também, ó. 14 reais. E aqui também tem esse outro modelo aqui, ó. A gente, mouse recarrega? Com LED, né? Com Bluetooth. Com Bluetooth? Com Bluetooth. Com bacana, hein? Ele dá 18 reais. 18 reais, ele tem LED RGB também, né? Tem LED e tudo isso. Aí, galera, 18 reais, mousezinho do Lemox também, ó, homologado. Isso aqui é aquele... No outro vídeo foi sucesso. No outro vídeo tava 17. Agora ele dá 12 reais, tá? 12 reais. Isso aqui é aquela lanterna de cabeça, né, cara? Da lanterna de cabeça. Será que ela tá com carga? Liga aí pra gente ter uma ideia como que funciona. Quero ver, hein? Ah, Kelvin. Essa imagem é muito boa. Aonde que liga ela aí? Ó, pressionou ali o botão. Olha como que é forte. Forte, hein? Você pode ligar aqui. Ativou aqui, ó. Você ativa aqui. Passa a mão, acende. Ó, ó. Passa a mão, acende. Passa a mão, apaga. Tipo o sensor, né? Fessorzinho, 12 reais. E ela é a prova d'água também, né, Kelvin? Prova a água mesmo. Ô, Kelvin, isso aqui também... Esse teclado com mouse sem fio, tá? Quanto pra gente? Ele dá 45 reais. 45, o mouse da Cap bom, o teclado de mouse sem fio. Mas o bom, você vende 80, 90 fácil. Caraca, hein? E olha o detalhe. Olha o detalhe da caixa, que bonito. Esse aqui cinza também é bonito, hein? Homologado, ó. As informações todas em português também. Ah, Diegão, será que tem smartwatch? Aqui tem mais ou menos, o quê? Uns 30 modelos aí, né, Kelvin? É, tem bastante do smartwatch, né? Tudo smartwatch, destacar aqui o GL09, que eu usei o GL09, que é um dos smartwatches que mais sai também. 55 reais esse modelo, certo? 55. Caixa fechada, sempre melhora o preço, né? Sim. Ó, tem esse aqui, o HW16, tem esse modelo aqui, ó, o GS8, tem esse outro modelo da Microair. Olha só, tem muita coisa, ó. Esse aqui já é com NFC, galera, ó. Esse aqui tem uma tela top também, ó. Tá vendo? Olha esse outro aqui, ó. Watt7 Pro. Esse outro aqui também, ó. Tá vendo, ó. HW3 Ultramax, ó. HW3 Ultramax. Esse outro aqui, ó. HW68. Esse produto, tá tudo no site, Kelvin? Sim. Tudo no site, ó. Tem esse aqui também. Esse aqui é só alguns pra vocês conhecerem um pouquinho aí, ó. Aqui em cima. Outros modelos, ó. Esse aqui também é bonito, hein? Olha aí, que top. Bonito. Microair. Olha esse aqui também, o Kevin fez a promoção, hein? Esse aqui, ele tava custando 160 reais. Esse aqui é um de 49 milímetros. Ele é 8 em 1. IP67, NFC, tem microfone, modo esporte, recebe notificações. Você consegue ainda parear aí com, fazer aquele pareamento com o chat GPT, né? Aplicativo Wear Fit. 120 reais esse preço? 120. Ele vem na caridinha esse também? Sim, com 8 pulseiras. Com 8 pulseiras. Tem uns outros aqui também com tela Amoled, ó. Tá vendo? Diagão, qual o preço desses daí? Galera, vou deixar o site aí na descrição, senão o vídeo vai ficar muito, muito grande, né? Pra cá tem mais cabos, mais adaptadores. Tem também aquela chaleira elétrica ali também, que no outro vídeo a gente falou também, tava com preço top. Pra cá, garrafa. Tem garrafa aqui também, tem vários modelos. Tem aqui também, ó, TV Box da Tomate. Tem outros modelos ali de Game Chic. Pra cá, ó, vamos lá. Vamos ver aqui mais o quê, ó. Aqui, guarda-chuva tá na faixa de quanto? Guarda-chuva... A partir de quanto? A partir de 10 reais. A partir de 10 reais, ó. Tem todos os modelos. Tomadinha aqui, ó, que você pensa que não dá nada, ó. Mas também, ó, sai bastante nos marketplaces pra alavancar a conta no Mercado Livre. Ó, pra cá, tem mais produto, caixinha de som. Esse sabe o preço, Carlos? Essa aqui não lembra. Não lembra, né? Essa tem. Tem um binite também, ó, tá 15 reais. 15 reais ele já vem com o tripézinho? É, com o tripé, é só não. 15 reais. Com o tripé mesmo. Ele vem com o tripézinho, né? Olha só, galera, o paredão de caixa de som que você vai achar aqui também, ó. Ó, ó o paredão, caixa de som, ó. Tá vendo? Caixa de som aqui é a partir de quanto, Kelvin? Caixa de som grande, pequeno? A pequena a partir de quanto? Ah, tipo lá, 21 reais. 21, 21. A grandona assim tá na faixa de quanto? Grande? É. Esse tamanho é, tipo lá, 150 reais. 150 reais. Tem 160 reais, mais ou menos, assim. Ó, e tem muito modelo, galera. Copo Thermo, quanto? Copo ele dá 13 reais. 13 reais. Ó, esse aqui também, ó. Teve uma época que foi febre, né? Quanto isso? 30? Esse aqui ele dá 23. 23 reais, galera. E olha só, no outro vídeo, eu mostrei, foi isso aqui, ó. No outro vídeo. Mostrei isso aqui, ó. Foi sucesso também. Ah. Não foi? No outro vídeo, lembra? Se você não tem dinheiro, eu compro carro, pode comprar pneu. Ah, lembrou, né? Conta esse. Ele dá 50. 50, né? Galera, outros modelos aqui também. Agora, vamos lá em cima, mostrar pra vocês o outro estoque lá pra vocês terem a ideia da quantidade de produtos que você vai achar aqui na LB. Vamos lá, Kevin? Vamos. Então, vambora. Além daqueles umidificadores que a gente mostrou pra vocês, ó, tem esses outros modelos aqui e tem muita variedade, galera, ó. Tá vendo? Tem de vários tipos aqui, ó. Aqui em cima, tem esse aqui também. Tem esse aqui de Lua, ó, tá vendo? Tem esse outro aqui, ó. Ó. Um monte de modelo que tem aqui. Aqui. Mais produto, ó. Triturador, tem dominó, ó. Tem rádio pra carro. Pra cá, ó. Microfone. Aqui também, ó. Fone de ouvido, carregador, fone de ouvido. Tem vários modelos. Lanterno também ali, ó. Pra cá. Caramba, Kevin. Muita coisa, hein? É, muito. Bastante, hein? Pra cá. Caixinha de som. Um paredão aqui desse lado. Outro paredão aqui também. Ó, os modelos. Tá vendo? Tem de todos os gostos aí, ó. Pra cá também parte de videogame. Controle, Xbox, PS3. Esse controle aqui, ó. Também pra você usar no seu smartphone. Câmera. Vários modelos, ó. Vai até lá embaixo. Não vou entrar aí um por um. Senão vai ficar muito grande o vídeo. Powerbank, além daquele que a gente mostrou pra vocês, tem esses modelos aqui também, ó. Tá vendo aí, ó. Ó. Esse aqui também, ó. Pra iPhone, galera, ó. Pra iPhone, tá vendo? Tem esse aqui por indução. Tem aqui fonte também, ó. Fonte. Fonte com cabo, fonte pura. Pro lado de cá, mais carregador. Teclado aqui também tem uma variedade imensa, ó. Teclado. Vindo pra cá. Ó. Suporte veicular. Tem tripé também. Pra ali, ó. Mais cabo, tá vendo? E aqui, ó. Mais uma variedade aqui também, ó. Olha só essa... Isso aqui é o quê? São luminárias, né? De LED. Ó, tá vendo? Luminárias de LED. Cabinho, galera, ó. Cabinho, ó. Tá vendo aí? Olha aí que bacana, ó. Ó. Tá vendo? Suporte. Aqui também, ó. Isso aqui é mais aquele modelo de rádio que a gente mostrou lá embaixo. Pra cá. Microfone sem fio, ó. Microfone do Raul Gil. Tem aqui também. Essa lâmpada. Ó. Lâmpada recarregável. 4.000 mAh de bateria. Tem caixinha de som daquela que é o astronauta com controle também, com musiquinha. Vindo pra cá. Tem suporte pra televisão. Que você coloca no carro, ó. Tá vendo? Colocar no carro pra dar cheirinho. E muita variedade, ó. Vai até lá. Kelvin. Acho que a gente mostrou um pouquinho, né? Aham. Não consegue mostrar tudo. Porque é bastante modelo, né? Não consegue mostrar tudo, senão o vídeo fica muito grande, né? Acima mais ou menos 4.000, 5.000 produtos. 4.000, 5.000 produtos. Pessoal, deixa eu posicionar aqui. Então vamos lá, Kelvin. Recapitulando. Vamos lá. Aparece aqui, Kelvin. Não corre não, hein? Cuidado, né? Não corre não, não corre não, não corre não. Ô Kelvin, vamos lá. Mínimo é 500 reais. Mínimo é 500 reais. Pra enviar. Pra enviar. Envia correio, ônibus de excursão. É, envia pelo correio, entrega no ônibus. Entendi. Ou envia transportadora também. Transportadora, né? E esse mínimo de 500 reais, eu posso misturar os produtos? Pode misturar, isso. Eu posso botar um cabo, um microfone? Um de cada, dois de cada. Entendi. E se eu quiser uma caixa fechada, você melhora o preço, né? Sim. Se você quiser queira caixa fechada, manda mensagem e vai prestar bom pra você. Entendi. Todos os produtos, compra através do site, né? Isso. A gente vai deixar o site na descrição. Mas a pessoa, antes de fechar o pedido, tá com dúvida? Ela pode pedir uma chamada de vídeo pra não cair em golpe? Pode, pode. Tá? Ah, se tiver com dúvida, ah, poxa, será que... Sim, te chamar o vídeo, fazer certeza, né? Isso aí, pra ter certeza que não é golpista, né? Uhum. Trabalha com dropship? Não, só vende não atacado. Só? Não, dropship não trabalha, né? Não trabalha no dropship. Só atacado, né? Só atacado. E varejo também não, né? Varejo também não. Varejo também não. Pessoal, a gente tá avisando isso, porque no outro vídeo que a gente fez aqui, muitas pessoas quiseram comprar no varejo. Varejo não vende, só vende atacado. O mínimo é 500 reais, tá? Certo? Isso. Acho que falamos tudo, né? Falamos tudo? Esqueceu nada, né? Não, esqueceu nada. A gente já falou tudo já. Kevin, mais uma vez, obrigado. Obrigado. LB Eletrônico na área, mais de 5 mil produtos, envia pra qualquer lugar do Brasil. Se você gostou desse vídeo, deixa o dedo no like, curta, comenta e compartilha. Fala. Curta. Curta. Comenta. Comenta. E compartilha. 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 Até a próxima. Valeu, Kevin. Tamo junto. Obrigado. Fui.